Olá, eu sou a Ju do Joanne Books e seja bem-vindo ao meu canal. O vídeo de hoje vai ser um vídeo um pouco diferente, então assim, se você gosta de Gilmore Girls ou se você gosta de lista de livros, teste de BuzzFeed, por favor se inscreva se você não for inscrito. Já deixa o seu gostei pra ajudar na entrega do vídeo, ajuda muito no canal, pro YouTube continuar entregando pras pessoas. Então de verdade deixa o gostei e vamos lá pro vídeo. O vídeo de hoje vai ser aquele vídeo, assim, olhando a lista dos livros de Gilmore Girls do BuzzFeed e marcando quais que eu já li ou não li. Eu não sou completamente fã da série, assim, eu vi uma temporada, eu sei que tem gente que é obcecada, a minha amiga inclusive ama, já viu tudo e eu gostei muito, mas eu parei porque eu sou péssima pra ver série. Mas eu sempre achei interessante o quanto a Roy tava sempre lendo e o quanto a Roy é, tipo, uma referência literária, né. E eu fui, assim, uma vez a Raquel, que é a minha amiga, me mandou a lista e falou, tipo assim, amiga, vê aí. E eu vi que tem 339 livros, a última vez que eu fiz eu acho que deu uns 20 e poucos e foi antes do canal e do Joanne Classics. Então, assim, eu sei que muitos livros ali já bateram com os que a gente leu ou que a gente vai ler e eu quero muito saber quantos eu já li porque, né, é muita coisa. Vocês não tão vendo, mas o meu computador tá aqui, talvez vocês estejam vendo na reflexo do meu óculos, inclusive é por isso que eu tô de óculos. Então eu vou procurar aqui a lista e a gente vai ver isso juntos e descobrir juntos o que eu já li ou não li e o que eu tenho interesse de ler. Eu vou, inclusive, fazer uma lista aqui dos que eu tenho interesse de ler e quem quiser acompanhar comigo, fazer você, o seu teste junto, enquanto eu faço o meu, Seja muito bem-vindo e quiser comentar quais os seus números, eu não faço ideia de quantos livros desses 339 eu já li ou se eu quero ler, enfim. Na roxinha eu tinha lançado a ideia da gente ler todos esses livros, mas eu percebi que eu quero deixar pra alguém que é muito fã. Então, assim, se você conhece alguém que faz um clube de leitura da Rory ou de Gilmore Girls, por favor, deixa aí. Eu sei que a Mel, do Tio e Mel, faz maratona, algumas pessoas leem que nem ela, mas eu não sei se tem alguém seguindo a risca, tipo, um mês um livro da Rory, o que seria muito legal se alguém fizesse. Eu vou deixar pros fãs e é isso. Eu vou, então, começar a gravar a tela do meu computador enquanto eu fico por aqui também, né. Bom, aqui tá em inglês e eu também abri aqui o site que listou tudo em português, pra caso eu tenha dúvida de alguma tradução e algum título. Então, esse é o teste do Buzzfeed e o link de ambos vão estar aqui embaixo, caso você queira marcar vivo ou, enfim, o que você já leu. Mas bora que bora. 1984, eu já li. Alice nos Países Maravilhas, eu já li. Eu não li As Aventuras de Huckleberry Finn. Também não li esse aqui. Também não li An American Tragedy. Angela Zaches, também não li. Ana Karenina, a gente leu pro Júlio Classics. The Dire of a Young Girl by Anne Frank, que é o diário da Anne Frank aqui no Brasil, eu li. The Archimaldian War, não li. The Art of Fiction do Aaron James, eu não li. A Arte da Guerra também não li. As I Lay Dying, não li. The Bell Jar, eu tenho pra ler. Beloved by Toni Morrison, meu feve. Quem acompanha o canal sabe que eu amo este livro. Quero muito ler Bell Jar, da Sylvia Plach, mas eu ainda não li. Nem Bell Canto. The Alphine, nunca ouvi falar. Devagar, gata, nunca ouvi falar. Brave New World, eu li. Eu li, eu li, eu li, eu li. Tá, eu amo, admirável Mundo Novo. Carrie de Stephen King, eu li. Esses daqui eu não sei. Acho que nunca li, acredito. The Catcher in the Eye, o apoiador no camiseteiro, eu li. Charlotte's Web, não li. Christine do Stephen King, eu não li. A Chris McCarroll, eu não li. Era pra eu ter lido no Natal passado, e eu não li. E The Collection Stories of the A Comedy of Heroes, do William Shakespeare. Eu li este, essa comédia. Eu gosto muito dessa, inclusive. Complete Novels, The Complete Pons, não. Complete Stories, não. Crime e Castigo, não li. Conje Monte Cristo está, talvez, vem aí no Joem Classics, mas ainda não veio aí. Então, ainda não lemos. Cujo do King, a gata lê muito King, né? Eu não. Então, é sobre isso. Quem lê King, talvez, se dê bem aqui. All the Dog and the Mennonite, não li. David Corpfield, eu ainda não li, mas eu quero muito ler. Código da Vinci, eu li. Demônios by Frenon, Danny, The Devil in the Wild, The Dirt. A Divina Comédia, eu quero muito ler, mas eu não li. Don Quixote, a gente vai ler em maio, no Joem Classics, então vem aí. Edgar, eu não tô, as completas eu li. Inclusive, vou reler este ano, porque eu amo o Edgar e eu comprei uma edição melhorzinha. Eloise, eu não li. Helena, eu não li. Emma, eu li. Eu li, Emma. Eu li sim, Emma. Fahrenheit 451 eu tenho aqui, mas eu não li ainda. Fear 11, nananã, nananã, The Five People You Matched, James Joyce, eu ainda não li nada dele. Fletch, não li. Frankenstein, eu já comecei a ler Frankenstein e eu nunca terminei. Então, eu não sei se conta, eu acho que não conta, né? Mas eu já comecei a leitura e eu quero ler, tentar ler ele de novo, em breve. Meu Deus, quanto livro que eu nunca vi na vida. Garota Interrompida, eu não li, mas eu sei que tem no Kingdom Limiter e eu queria muito ler. Porque eu já vi muita gente falar super bem e eu amo filme. Caramba, por Deus. The Great Gasp, eu tenho aqui, mas eu ainda não li. Great Expectations, eu também tenho aqui, eu ainda não li. Hamlet, eu li, inclusive preciso reler. Harry Potter, eu li o primeiro só. Qual que é o primeiro? Harry Potter e o quê? Será que eu conto um? Porque se eles falaram de um, vai contar? Eu vou contar um Harry Potter, eu li o primeiro. Não sei. O Henry, meu Deus, eu li, inclusive, o filme maravilhoso. E a peça é incrível, pra quem não sabe, o filme do... O Rei da Netflix com o Timmy to Shalomay e com o Robert Pattinson é inspirado nessa peça do Henry, quinto, do William Shakespeare. Então, House of Sand, não, não. The House of Spirits. Eu li A Casa dos Espíritos, da Isabela Dante, maravilhoso. How to Breathe Underwater. Não li, mas eu adorei o título. Eu acho que eu já ouvi falar. Cocô de Notre Dame, a gente acabou de ler. É sobre isso. É sobre isso. Inferno de Dante. Cara, eu... Alguma coisa do Dante eu li, sabe? Mas eu não sei se foi Inferno. Jane Eyre, eu vou ler esse ano. Então, não posso marcar ainda, mas eu vou ler. The Joy Luck, do Cup Club. Júlio César, eu li. Inclusive, Meu Febre, do Shakespeare, eu amo. The Kid Runner. Caçador de Pipas. Maravilhoso também. Cartas a um Jovem Poeta, do Rooka, eu li. A Vida de Pi, Life of Pi, eu li. As Aventuras de Pi, né? Ficou Little Woman, Mulherzinhas, eu li. Desses aqui, eu não li nenhum. Charles Dickens, eu não li ainda. Então, não. Lord of Flies, eu quero muito ler, mas eu não li. Macbeth, eu também quero muito ler, mas eu não li. Madame Bovary, eu quero muito ler, mas eu também não li ainda. Simone, eu quero muito ler ela, mas eu também ainda não li. Kafka, eu tenho aqui, mas eu ainda não li também. Moby Dick, eu li. Eu li, eu li, eu li Moby Dick. Virginia Woolf, eu só li ao farol dela e gosto muito, mas eu tenho Mr. Stalway pra ler e eu nunca li. Mas eu vou ler até o final desse ano. E, enfim, é sobre isso. The Namesake, que é o Xará, da Jhumpa Lahiri. Eu amo, eu amo esse livro. Eu li, muito feliz, assim, muito contente. Inclusive, fiz Lucas Barros ler naquele vídeo. Eu acho que ele achou mais ou menos, mas eu amo. Os poemas da Amy Dickens, eu não tô quase acabando, então eu vou contar como lido sim, tá? Bárbara, eu nunca vi. A Jane Austen com o Norton Abey, eu não li esse dela, mas eu quero muito ler, inclusive eu tenho ele aqui. On the Road, eu li, Pé na Estrada. 100 Anos de Solidão, eu li. Inclusive, tem vlog, né? Oric St. Kek, eu li também. O Telo do Shakespeare, eu tenho, mas eu ainda não li. The Charles Jenkins, não li. Passagem to Wind, eu não li. As Vantagens de Ser Invisível, eu li. Retraso de Dorian Gray, a gente vai ler em agosto, no Joanne Classics, mas eu não li ainda. Pinóquio, eu li. Pode parecer loucura, mas eu li. Orgulho e Preconceito, eu li. Inclusive, amei, amo. Um dos favoritos meus. O Povo, do Edgar Allan Poe, eu li. Lido. Rapunzel, dos Irmãos Grimm, eu não li. Mas eu tenho que ler, né? Rebeca, eu tenho aqui, mas eu não li. Então, né? Alguma hora irei ler. Romeo e Julieta, eu li. A Room of One Own. Da Wolf, eu não li. Mas era pra eu ter lido. Então, eu vou colocar na lista de querer ler, né? Que eu tô anotando aqui. Os Afon, eu li. O Iluminado, eu li também. Snow White and the Rose Red. Não li nada dos Brothers Grimm. Mas eu quero muito ler. Eu fiquei muito curiosa com esse aqui, ó. The Song é um dos poemas completos. De Julia Burgos. Quero muito ler. Nunca ouvi falar. Os Sonetos de William Shakespeare, eu li. Sobre o Vladimir, eu não li nada dele. Mary Roach, não li. The Story of My Life, não li. Agora fica difícil. Até o After Cities, eu não li. Mas eu quero muito ler. Tender is the Night, do Scott. Ou da mulher dele, no caso, né? Não li também. To Kill a Mockingbird, eu não li. Mas eu tenho que ler. Porque muita gente fala pra eu ler. Ulysses, do James Joss. Eu tenho pra ler, mas eu ainda não li. Fair Velvet Underground. The Velvet Underground. Onde é o Nico? Eu li. Quer dizer, eu não li. Eu escutei, tá? Porque meu pai é fã. Mas eu não li. As Virgens Suicidas, eu nunca li. R. Paz, eu nunca li. Mas eu quero muito ler. O Morro do Vento e Ivan, gente, eu vou contar como lido, tá? Porque, assim, o Morro do Vento e Ivan, eu parei até 70% várias vezes. E eu vou contar, sim, com uma leitura feita. Eu sei que tudo que acontece, então eu vou contar, sim. Só que eu desisti porque eu quero ler em inglês, não quer dizer que eu não li, tá? Eu li até 70%. E o Mágico de Oz, eu li. E eu acho que é isso, gente. Será que a gente faz uma revisãozinha? Vou dar uma olhada rápida, mas eu acho que não foi bom. Deve ter sido o quê? Uns 30 livros que eu li. É, gente, eu dei uma revisada aqui e parece que é isso mesmo. Então vamos lá. O fracasso da gata. 40 livros, tá? Eu só tenho que ler, tipo, uns 400, mas tá tudo bem, assim. Ela é muito leitora e eu agora tenho que revisar dos que eu anotei que eu quero ler. Quantos eu tenho e quantos são pra falar pra vocês, pra ter uma ideia, assim, do mais perto que eu posso chegar da Rory. Mas, claramente, assim, não são todos os livros daqui que eu quero ler, tá? Até porque tem um monte de King, né, gata? Mas tem várias leituras que eu quero fazer, então vamos ver isso aqui e eu já falo pra vocês. Bom, parece que as coisas pioraram e eu realmente não vou ser a Rory nunca, porque dos livros que eu anotei, que eu tenho interesse, eu quero ler. Tirando, assim, os que foram repetidos de autores, porque eu anotei por nome de autor, são 40 livros. 40 livros barra autores, que no máximo é 50. Ou seja, de 100, eu não passo da gata. E 14 deles eu tenho. Será que eu consigo 50 até o final desse ano? Não sei. Mas eu gostei de acompanhar isso pra, assim, eu acho que é uma lista legal de se fazer todo começo de ano, todo final de ano. Pra saber, assim, se tem algum interesse novo, se tem alguma coisa nova que eu acabei lendo, se eu dei check em mais alguns livros. Porque tem bastante clássico aqui e tem, por exemplo, vários do Shakespeare que eu quero ler, e vários autores que eu quero ler, e outros da Jane Eyre, por exemplo, que eu ainda não li, ou da Virginia Woolf. Então eu acho que é um exercício super bacana, assim, talvez algum dia eu chegue perto de 150, que é, tipo, assim, metade, ou 200, talvez. Ou talvez algum dia não. Mas me falem se vocês querem que isso continue uma série, tipo, de eu fazer todo começo de ano, e a gente acompanhar juntos também. Não se esqueçam de comentar aqui embaixo quanto você fez de check com a Rory. Eu quero saber, assim, acho que muita gente já leu muito mais, até que é o Peter King, etc, a Virginia Woolf. Então eu quero saber de vocês. E me falem, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que alguém faça um clube do livro da Rory pra gente ir marcando e comente aqui embaixo, ou sei lá, fale alguém que tem um clube do livro da Rory. Que seria muito legal, assim. Eu já vi uma vez um grupo no Telegram tentando fazer, mas eu não consegui acompanhar, não acompanhei mais. E, enfim, tem alguns, vem aí, né, Don Quixote e Retrato de Dora Gray, vem aí no canal, quem quiser acompanhar. E é sobre isso. Um beijão. Vejo vocês no próximo vídeo. Não se esqueçam de comprar qualquer livro, produto, pela Amazon, pela Submarino ou pela Americanas, usando o meu link, que assim você ajuda o canal sem pagar nada por isso. E nos vemos em breve. Um beijão. Até o próximo vídeo.